Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. E a série que iremos falar hoje se chama Santo. Conheça a nova série espanhola da Netflix, estrelada por Bruno Gagliasso, isso mesmo, vai ter um brasileiro nessa série que está dando o que falar. Mais um ator brasileiro está caminhando em direção ao estrelado internacional. Bruno Gagliasso será um dos protagonistas da nova série espanhola Santo, produção original da Netflix. O projeto, cujas gravações começam recentemente na cidade de Madrid e uma criação de Carlos Lopes. Na trama, Santo é um narcotraficante cujo rosto nunca foi revelado e que é investigado por dois policiais federais, Cardona e Milan, radicalmente opostos. Eles terão que aprender a trabalhar em equipe e se quiserem resolver o caso e manter suas vidas a salvo. Isso mesmo, dirigido por Gonzalo Lopes Galego. Isso mesmo, vou deixar para vocês verem o trailer aí, espero que vocês gostem. Parece que vai ser uma super série daquelas que a gente gosta ainda mais de interpretada por um brasileiro também, né? E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, gostou desse meu vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, deixe um like, deixe um comentário falando uma crítica ou um elogio, tá bom? Muito obrigado aí ao canal Sobretudo. Até o próximo vídeo e lá vai o trailer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.